Quatro sintomas, quatro sinais característicos que indicam que você pode estar se relacionando com um psicopata. E o quarto é o que merece mais atenção. Então, vou falar sobre isso nesse vídeo. Se você tem interesse por esse tema, eu já te convido a se inscrever aqui no meu canal, assistir esse vídeo até o final e, por favor, não sai por aí diagnosticando ninguém, porque são apenas sinais sugestivos que merecem atenção, mas óbvio, se você tem algum relacionamento íntimo com alguém que apresenta esses quatro sintomas de forma muito intensa e muito frequente, a minha recomendação é que você realmente tome alguns cuidados, porque a presença desses sintomas realmente merece a nossa atenção. O primeiro sinal, então, que você tem que ficar atento é a falta de remorso. Quando a pessoa não tem nenhum tipo de remorso ao te causar dor, sofrimento ou algum tipo de dano. Quando a pessoa não sente nenhum tipo de remorso em expor a intimidade de alguém, causar prejuízo financeiro, causar dano à reputação, a pessoa não se comove. Ela só consegue sentir culpa e arrependimento quando algum benefício dela está em jogo. Ela causa constrangimento em alguém, essa pessoa se posiciona e para de supri-la emocionalmente, financeiramente ou em termos de atenção. Aí ela fica arrependida. Então, a pessoa que tem uma relação muito egocêntrica com esse tipo de situação social costuma ser uma pessoa que não tem empatia, que não tem esse grau de remorso. É um sinal que merece realmente muita atenção. O segundo sinal suspeito, que merece a nossa atenção também, é o descontrole da raiva e a impulsividade. Agora, óbvio, o descontrole da raiva e a impulsividade são sintomas mais comuns, são sintomas abrangentes. Ou seja, aparecem em vários quadros psiquiátricos. Então, tanto a pessoa que tem o transtorno da personalidade antissocial, que seria a psicopata, como alguém que tem transtorno bipolar, TDAH, alguém que tem transtorno da personalidade borderline, uma pessoa que usa substâncias de abuso de forma muito frequente, ela pode ter esse tipo de funcionamento. Então, a presença desse sintoma de forma isolada não é sugestivo de transtorno da personalidade antissocial. Mas, junto dos demais sintomas, merece uma atenção especial. Seja como for, se a pessoa é muito impulsiva e a pessoa não controla a própria raiva, ela é uma pessoa disfuncional. Ela é uma pessoa que, eventualmente, vai te causar algum tipo de dano, algum tipo de sofrimento. A diferença é que o psicopata não reconhece e não tenta reparar. O psicopata vai tentar justificar. Não, eu causei dano a essa pessoa, mas eu estava no meu direito. Eu agi de forma hostil, mas quem nunca? Enfim, o psicopata vai tentar manipular para manter essa imagem dele. Então, essa é uma diferença importante para a gente prestar atenção. E, obviamente, a pessoa que tem esse tipo de comportamento de forma muito frequente e, de forma muito intensa, independente de qualquer coisa, também merece uma atenção especial. O terceiro padrão de comportamento que merece atenção é a irresponsabilidade. Aquela pessoa que, sem nenhum tipo de planejamento, ela toma uma decisão súbita, uma decisão brusca em sua vida e ela tenta justificar como se fosse o direito dela. Ela, sem pensar, ela interrompe um curso superior, ela abre uma empresa de uma área que ela não domina, ela faz um empréstimo elevado para algo que não é necessidade, ela muda de carreira sem nenhum tipo de planejamento, colocando pessoas que dependem dela em risco, ela não tem a capacidade de adequar o seu comportamento pensando no futuro. Evidente que esse também é um comportamento que aparece em outros transtornos psiquiátricos. A pessoa, novamente, com o transtorno bipolar, com o TDAH e outros padros psiquiátricos, até mesmo questões neurológicas que comprometem as funções executivas, que comprometem o desempenho cognitivo, a capacidade de planejamento e execução dos objetivos, obviamente a pessoa também vai ter esse padrão de comportamento. Mas, quando a gente vê uma pessoa que ela é muito impulsiva, que ela não controla a própria raiva e que ela toma decisões súbitas, não pensar nas consequências, depois tentar terceirizar a responsabilidade para outra pessoa, ou ainda a pessoa que se envolve com mudanças importantes, a pessoa que termina um relacionamento por impulso, a pessoa que se compromete com muita responsabilidade sem planejar adequadamente, isso pode indicar, sim, um padrão sugestivo de transtorno da personalidade antissocial. Então, novamente, esse padrão de comportamento, junto dos demais, ele merece atenção especial. E o quarto e o último sintoma que eu queria falar, que é o mais agravante, o mais importante, é a constante manipulação e a busca pelo poder. A pessoa vive violando as leis, vive violando as normas sociais, e ela acha que ela está no direito, e ela acha que, ao fazer isso, ela tem mais poder. Esse padrão de comportamento, ele é típico do psicopata. A pessoa que viola as leis, a pessoa que acha que ela não precisa cumprir lei nenhuma, a pessoa que ela acha que ela está acima de todos, e a pessoa que, ao fazer isso, busca constantemente ter mais poder, ela é uma pessoa tipicamente psicopata. Então, inclusive, essa é uma característica que se usa no diagnóstico diferencial. Quando você tem uma pessoa com suspeita de transtorno da personalidade narcisista ou psicopata, ou ainda, na dúvida, se é borderline ou psicopata, e a pessoa demonstra esse padrão de comportamento, essa busca pelo poder, e essa tendência a agir de forma, a violar toda e qualquer lei, toda e qualquer regra social, toda e qualquer norma, e a não ter empatia, e, portanto, ao violar normas sociais, causar danos a terceiros, aí a gente já fica com uma hipótese muito mais forte, muito mais inclinada para o transtorno da personalidade antissocial, que, no senso comum, é chamado de psicopata. Então, obviamente, se você convive com uma pessoa que tem este padrão de comportamento, não estou afirmando de forma alguma que a pessoa tenha o diagnóstico. Agora, é uma pessoa que tem um padrão de comportamento disfuncional, é uma pessoa que, possivelmente, não está preparada em termos de comportamento, em termos de estabilidade emocional, a assumir compromissos emocionais e honrá-los de forma séria, de forma consistente. Então, é uma pessoa que, no mínimo, merece uma certa atenção do ponto de vista clínico, para que ela receba as devidas orientações. Então, se você convive com alguém assim, a minha recomendação é, tenha cuidado, adote uma postura mais cautelosa, e, se possível, oriente a pessoa a buscar ajuda, porque, de fato, se ela continuar com esse padrão de comportamento, ela vai precisar de orientação especializada. Mas, mais importante, a gente não pode sair diagnosticando ninguém, e como eu falo aqui em alguns comentários, eu vejo que as pessoas nem sempre recebem muito bem isso, mas sempre que a gente suspeita de um transtorno psiquiátrico, mesmo que a pessoa tenha o diagnóstico, nós temos que cumprir alguns cuidados, inclusive do ponto de vista legal. Nós não podemos discriminar uma pessoa que tenha qualquer tipo de transtorno psiquiátrico, tão somente por conta do diagnóstico. Então, nós não podemos expor essa pessoa, não podemos causar danos morais a essa pessoa, e não podemos usar características psicopatológicas para rotular ou discriminar as pessoas. Isso é uma questão, inclusive, de direitos humanos. A pessoa que tem qualquer tipo de transtorno, desde transtornos de ansiedade, que são os mais simples, até um transtorno da personalidade. Ela merece ser tratada com humanidade e com dignidade. Nenhuma pessoa pode ser discriminada por conta de sua condição, seja ela mental, física, ou qualquer tipo de característica. Agora, obviamente, a pessoa que age de uma forma que viola leis, que compromete a conduta e compromete o grau de civilidade, aí ela vai ter o devido processo legal para reparar essa questão. Mas aí é um outro aspecto. Agora, a mera suspeita de que alguém pode ter um diagnóstico não nos dá o direito de usar essa informação para causar dano e prejuízo a essa pessoa. O que nós podemos e devemos fazer é manter a distância que nós achamos saudável e sempre que possível orientar que a pessoa busque as devidas orientações. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.